Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Para chegar ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro se vendeu como um novo e usou como bandeira o discurso anti-corrupção. Em outubro de 2018, às vésperas da eleição, o então candidato Jair Bolsonaro declarou em suas redes sociais O que está em jogo não é a democracia, não. O que está em jogo é a perpetuação dessa máquina podre que temos aí. Que vive da corrupção para tirar de vocês o atendimento médico, a educação, a segurança. É uma máquina podre que sobrevive, se retroalimenta da desgraça da corrupção. O que está em jogo é a corrupção. São os grupos que não querem sair de lá porque vivem disso. Vivem mamando das tetas do Estado. Mas, como já é sabido, o famoso combate à corrupção sempre foi uma promessa vazia de Bolsonaro. O presidente age no sentido contrário, para defender familiares e aliados. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé meu, meu filho eu dou. Mas não tem nada a ver com filé meu essa história aí, nada a ver. E interfere na autonomia de instituições. Vou interferir. E ponto final, pô. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se eu não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. O deputado federal Orlando Silva comenta sobre o início de Jair Bolsonaro na política e a origem do dinheiro da família Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro foi apoiado pela turma da Lava Jato, que produziu no país um profundo sentimento antipolítico. Mas se enganou que quis. O Bolsonaro nunca bateu um prédio numa barra de sabão na vida, foi expulso do exército. Passou 30 anos ganhando dinheiro fácil como um deputado medíocre. Colocou os filhos na política e a família fez dinheiro com base em duas coisas. Rachadinha, que é peculado, no artigo 312 do Código Penal, e fazendo negócios com a milícia. Então, Bolsonaro sempre foi um conto. Na eleição, virou um charratão. E só em cálculos acreditaram nele. E deu, infelizmente, deu o que deu. É de fundamental interesse público, ou seja, o meu e o seu, conhecer quem dirige atualmente o país. E quais as conveniências pessoais por trás de decisões em nome do Brasil e da família brasileira? Esse aí é o senador Flávio Bolsonaro, filho primogênito 01 de Bolsonaro. Desde 2018, Flávio Bolsonaro é investigado por um esquema de desvio de salário de seus funcionários, de quando foi deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A suspeita é que ele tenha desviado 6,1 milhões de reais de 12 assessores entre os anos de 2007 e 2018. Parte desses recursos abasteceram as contas de seu antigo braço direito, o ex-policial militar Fabrício Queiroz. O esquema é batizado de Rachadinha. Nesse esquema de Rachadinha, 607.552 operações bancárias de 100 pessoas foram implicadas. E isso é só mais um elemento na caixa de Pandora da família Bolsonaro. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que Flávio Bolsonaro chefiava uma organização criminosa, com especialidade em roubar e lavar dinheiro público. Em nota, o MPRJ afirma os crimes. As provas permitem vislumbrar que existiu uma organização criminosa com alto grau de permanência e estabilidade, entre 2007 e 2018, destinada à prática de desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro. Além disso, ele também foi dono de uma loja de chocolates que sustentou o seu sistema de corrupção de sucesso por vários anos. O que realmente choca é que os faturamentos da loja têm a ver com folhas de pagamento de seus assessores. A revista Época explica o caso. Foi o que ocorreu entre 22 de novembro e 7 de dezembro de 2015, quando os depósitos em espécie foram equivalentes a 92% do recebimento por cartões. O período coincide com o início de pagamento do 13º de servidores da LERJ. O MP aponta Flávio Bolsonaro como líder de uma organização criminosa e diz que Queiroz seria responsável por receber o dinheiro de outros assessores e fazer pagamentos para cobrir as despesas do chefe. Em março de 2021, Flávio apareceu nas notícias em mais um escândalo, agora envolvendo a compra de uma mansão de quase 6 milhões de reais em Brasília. Bem, se não fosse pela ficha criminal do senador, talvez poucos dariam atenção à aquisição da luxuosa residência. Flávio, na sua declaração entregue à Justiça Eleitoral em 2018, disse ter 1 milhão e 740 mil reais de patrimônio. Seu salário líquido como senador é de 24 mil e 900 reais. Com esse governo, a corrupção só tem aumentado. O advogado e mestre em direitos sociais e processos reivindicatórios, Guilherme da Hora Pereira, relata o problema da corrupção no governo Bolsonaro. Eu fui convidado aqui hoje para falar um pouquinho sobre o maior problema do governo Bolsonaro, que é o problema da corrupção. Sim, o governo Bolsonaro é um governo corrupto, e ele, a todos os dias, propaga por aí uma maior fake news que ele já propagou, de que ele combate a corrupção e de que ele é um homem honesto. Nós sabemos que isso não é verdade. Por quê? E não somos só nós que sabemos que isso não é verdade. Fora do Brasil, a imagem que o Bolsonaro transmite é a imagem de um governo corrupto, é a imagem de um governo que não combate a corrupção e que, por não combater a corrupção, está, de alguma forma, se beneficiando. Guilherme também explica os desvios, suas implicações, e que agora a corrupção faz parte do governo e da estrutura de organização do Estado brasileiro. Vamos aqui somente recapitular alguns escândalos de corrupção que aconteceram no governo Bolsonaro, desde as rachadinhas da Michele Bolsonaro, desde os 89 mil reais que ela recebeu do Queiroz, aliás, onde está o Queiroz? E desde as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, a filha do Queiroz, que era funcionária fantasma do gabinete do Flávio Bolsonaro, o orçamento secreto para os aliados do Bolsonaro na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e agora, mais recentemente também, as invasões de terra, o garimpo ilegal nas terras indígenas do Bolsonaro, que diz que defende a propriedade, desde que a propriedade não seja de indígena nem de quilombola. Aí pode invadir a vontade que o governo federal aprova. E também os escândalos de corrupção envolvendo os desvios de madeira ilegal do ministro Salles, que antigamente, nos governos passados, qualquer problema que eventualmente existisse, qualquer denúncia envolvendo o ministério, rapidamente os ministros eram investigados e, se fosse o caso, desligados dos seus ministérios. Agora não. Agora, quando há um escândalo de corrupção envolvendo qualquer ministro, o Bolsonaro bota o ministro embaixo do braço, protege aquele ministro e defende ele. Por quê? Porque a corrupção agora faz parte do governo, faz parte da estrutura de organização do Estado brasileiro. Para falar dessa parte, eu preciso falar o nome dele de novo. Lembra do Queiroz? Cadê o Queiroz? Calma. Atualmente, ele está em prisão domiciliar. No ano de 2018, o nome da primeira dama, Michelle Bolsonaro, apareceu nas investigações pela primeira vez, envolvido com depósitos em cheques que somaram 24 mil reais, realizados por Queiroz no esquema das rachadinhas. Na época, o presidente justificou as transferências. Disse que havia emprestado dinheiro ao Queiroz e que os depósitos na conta da mulher eram parte do pagamento dessa dívida. Não foi por uma, foi por duas vezes que o Queiroz teve dívida comigo. Me pagou com cheques. E não veio pra minha conta esse cheque porque eu simplesmente deixei no Rio de Janeiro. Não estaria na minha conta. E não foram 24 mil reais. Foi 40 mil reais. Mas, em agosto de 2020, foi divulgado que o ex-assessor e a mulher dele, Márcia Guiar, movimentaram depósitos em cheque na conta de Michelle Bolsonaro que somam um valor de 89 mil reais. E que todos os extratos bancários de Fabrício Queiroz não constam depósitos de Jair Bolsonaro. Nem mesmo os 40 mil reais que o presidente afirmou ter emprestado ao Queiroz. Os extratos mostram que a conta da primeira dama começou a ser abastecida por Queiroz desde 2011. O Ministério Público do Estado de Rio de Janeiro informou que a primeira dama Michelle Bolsonaro não faz parte das investigações sobre a suposta rachadinha. Em maio de 2021, a PGR diz que não enterrou a investigação sobre o caso. Só nos resta aguardar. Apesar do debate inconclusivo sobre o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, o Ministério da Saúde encaminhou cerca de 4,3 milhões de comprimidos para todos os estados do país. Inclusive para aqueles que decidiram não utilizar o medicamento no tratamento contra a doença. O governo, por intermédio do comando do Exército, comprou matéria-prima por um valor de seis vezes maior do que foi pago pelo próprio Ministério da Saúde com o mesmo fornecedor em 2019. Segundo o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, a produção do medicamento foi 84 vezes maior em 2020 em relação aos anos 2017 e 2019. Para procuradores, produção da cloroquina significa desperdício de recurso público. E os responsáveis devem ser penalizados. Foi Bolsonaro quem determinou que o Exército produzisse cloroquina. Foi ele que incentivou a imunidade de rebanho como política pública do Estado. E ele é quem dissemina o vírus passeando sem máscara e promovendo aglomerações e motossiatas. O advogado Guilherme relata o caos gerado por Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. E sistematicamente o combate à Covid-19 é sabotado por um projeto genocida do presidente Bolsonaro em que ele é contra o uso de máscaras, em que ele sabota a vacinação, em que ele não adota as medidas de higiene e distanciamento social e que ele convoca a população para aglomerações em passeio de jet ski, passeio de moto e manifestações em que eles pedem a ditadura militar, para o volo da ditadura militar. Além de ter um gabinete paralelo que desqualificou o trabalho de ministros como Mandetta e Teich. E é bem possível que a conclusão que a CPI da pandemia deve chegar, segundo especialistas, é que Jair Bolsonaro é o principal responsável pelas mais de 500 mil vidas perdidas por Covid-19 no Brasil. O Brasil tem 2,7% da população mundial. Se o país estivesse na média mundial do enfrentamento à Covid-19, teria 2,7% das mortes pela doença no mundo. Mas na verdade tem quase 13%. Ou seja, de cada 4 mortes, 3 podiam ter sido evitadas. Assim, ao não adotar medidas eficazes, Bolsonaro causou diretamente as mortes de brasileiros pela Covid-19. Além de sua omissão na compra de imunizantes, ignorar repetidas ofertas de vacina pela Pfizer. Mas essa história eu vou deixar para outro momento. Acabou a mamata! Acabou a mamata para quem? Se tem uma arte que o governo Bolsonaro faz bem, é a de ignorar denúncias de corrupção contra o seu governo. O deputado Orlando também comenta sobre a atuação dos ministros de Bolsonaro e o seu problema para a imagem do Brasil. O problema é muito maior que a OCDE. O problema é que Bolsonaro arruinou a imagem do Brasil no mundo. O Brasil virou um país que no início do meio ambiente sabota o meio ambiente. O da cultura sabota a cultura e por aí vai. Para ter mérito no governo, Bolsonaro, o sujeito precisa destruir a área que ele deveria defender. Não tem mais corrupção no governo. No início desse mini documentário apresentamos a fala de Bolsonaro sem conhecimento algum sobre o fim da Lava Jato. O Ministério Público Federal reagiu com uma nota de repúdio sobre o fim da Lava Jato que diz que o discurso indica desconhecimento sobre a atualidade dos trabalhos e a necessidade de sua continuidade e, sobretudo, reforça a percepção da ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção. A Lava Jato é uma ação conjunta de várias instituições de Estado do combate a uma corrupção endêmica e, conforme demonstram as últimas fases dos trabalhos, ainda se faz essencialmente necessária. Vale lembrar que não são apenas esses os casos de corrupção no governo Bolsonaro. Casos como a facilitação de garimpo e a madeira ilegal, além da nomeação de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República, a compra milionária de lei de condensado e o famoso e o famoso orçamento secreto, também conhecido como tratoraço ou desvio de dinheiro para simplificar, entre outros casos. Nós estamos de olho, Bolsonaro. A situação é grave e alarmante. De acordo com o Índice de Capacidade de Combate à Corrupção, que mede a capacidade de países latino-americanos de detectar, punir e prevenir a corrupção, o Brasil teve a maior queda e está em sexto lugar no ranking de combate à corrupção. Além disso, sua nota também regrediu de 5,52 para 5,07. Em 2019, o Brasil era o segundo no ranking e comparado com o Índice da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, que vai de 0 a 100, o Brasil já demonstrava uma média nada satisfatória de 40 pontos pela percepção de corrupção. Já em 2020, recebeu 38, sendo a sua menor pontuação até hoje. A média dos países que compõem o grupo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é 39, e a média dos países da América Latina é 41. Já a média dos países participantes da OCDE é 64, ou seja, o Brasil tem quase a metade dos pontos das nações que integram o grupo que o país tenta fazer parte desesperadamente. A OCDE adotou uma medida inédita contra o Brasil após sinais de retrocesso no combate à corrupção no país. Essa medida, jamais adotada contra nenhum país antes, representa uma escalada, com tonja advertência que desde 2019 tem divulgado alertas públicos ao governo. Se o eleitor de Bolsonaro for enganado, ele precisa saber. Guilherme também comenta sobre os desvios de atenção do presidente em relação aos dados divulgados pelo OCDE. OCDE Inclusive, pessoal, nós temos que chamar a atenção que boa parte dessas declarações polêmicas do Bolsonaro, dessas bobagens que ele sai falando em lives e pela internet é para desviar a atenção de algumas derrotas que ele vem sofrendo no âmbito principalmente internacional também. Pois bem, vocês sabiam que no último dia 15 de junho de 2021, agora, na terça-feira, o Brasil foi divulgado um índice internacional de capacidade de combate à corrupção na América Latina e o Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, foi o país que mais caiu no índice de capacidade de combate à corrupção. Eu aposto que você não sabia por quê? Porque o Bolsonaro, quando sai essa notícia negativa, ele fala uma bobagem nas redes sociais e as pessoas não ficam sabendo da dificuldade ou do problema ou da falta de interesse que o presidente da república tem de combater a corrupção. Por que será que ele tem uma falta de interesse tão grande para combater a corrupção? Porque, na verdade, ele é o maior beneficiado pela corrupção no Brasil. O governo brasileiro tem sete meses desde março de 2021 para adotar medidas que endureçam o combate à corrupção. Mas, para isso, é necessário atender uma série de padrões adotados nas nações mais ricas, como o desenvolvimento da educação, saúde de qualidade e serviços públicos de alto padrão. Medidas que não são valorizadas de forma alguma pelo governo Bolsonaro. O Brasil precisa se desdobrar para provar que atende os padrões necessários para fazer parte do grupo. E conseguir essa vaga resultaria na maior atração de empresas para gerar empregos e produzir em solo nacional. É importante identificar que Bolsonaro e corrupção andam juntos. E que a mamata nunca acabou para ele nem para a família dele. Guilherme relata sobre o maior problema da corrupção para o país atual e como acabar com a corrupção no governo. Nós não podemos tolerar que a corrupção vire um mecanismo de governo como virou no governo Bolsonaro. É importante que as pessoas percebam que Bolsonaro e corrupção são que nem queijo com goiabada. Eles andam juntos. Então, o que nós temos que fazer é separá-los. Separar o Bolsonaro do poder. Separar o Bolsonaro da presidência somente assim e somente tirando o Bolsonaro da vida política do Brasil nós vamos conseguir nos ver livres da corrupção. Nós vamos conseguir nos ver livres dos desvios e das mamatas que ele está trazendo para a família dele enquanto o Brasil volta para o mapa da fome, enquanto o Brasil enfrenta problemas de desmatamento, enquanto o Brasil vem sendo sistematicamente prejudicado internamente e externamente com o encarecimento da vida, com o agravamento com a gasolina subindo, com a inflação voltando, com a fome voltando para o país e com milhões e milhões de brasileiros desempregados tentando sobreviver no meio dessa selva que somente o presidente da república está ganhando com esse tipo de descontrole, de desgoverno e de corrupção instalada nos mais altos cargos do poder aqui em Brasília. Sim, a melhor forma de vencer a corrupção no governo é separar Bolsonaro e sua família do poder. O deputado Orlando finaliza apresentando as duas principais preocupações de Bolsonaro e a falta de competência do presidente. Bolsonaro fez tudo o que acusava mentirosamente a esquerda de fazer. Ele acabou com a autonomia da Polícia Federal para investigar porque precisa blindar os filhos, senão vão acabar presos. Estão todos enrolados. Até o caçula já está seguindo o descaminho da família. O ministro do meio ambiente está envolvido com contrabando de madeira. Estão aparecendo várias movimentações do governo financiando esse esgoto das redes sociais que dissemina notícia falsa e mobiliza para atos antidemocráticos. O inquérito do Supremo já mostrou isso. E a CPI vai acabar achando o que motivou o lobby da cloroquina. Já pensou? O presidente do país falar pessoalmente com o chefe de outra nação para ajudar duas empresas privadas. Isso é advocacia administrativa. Artigo 321 do Código Penal. Bolsonaro só tem duas preocupações. Fazer a campanha pela reeleição, aliás, pagar com dinheiro público, e blindar a sua família das investigações. Como já esperávamos, durante o processo de pesquisa desse documentário, outras situações ocorreram no governo Bolsonaro. Na quarta-feira, 23 de junho, Bolsonaro foi acusado no escândalo da compra da vacina indiana, a Covaxin, que inclusive ainda não é aprovada pela Anvisa. O advogado Guilherme da Hora nos alertou que Bolsonaro e seus aliados do governo corrupto tentam esconder notícias desse nível com algo grande. Assim, no mesmo dia, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pede para sair do cargo do ministro de Meio Ambiente. E agora quem assume é Joaquim Álvaro Pereira Leite. Gravem esse nome. A troca de comando no Meio Ambiente altera apenas o trajeto da boiada de Ricardo Salles. E na sexta-feira, 25 de junho, durante a CPI da Covid, Bolsonaro agora é oficialmente protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção no mundo. Ele não só deixou milhares de pessoas morrerem, como também superfaturou a compra de vacinas na pandemia de Covid-19. O governo Bolsonaro vai entrar para a história como aquele que negou a vacina, atrasou a vacina e superfaturou a vacina. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, o vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues e a senadora Simone Tebet afirmam que a segunda etapa da CPI já começou. E agora, só nos resta esperar que o impeachment ocorra o mais breve possível, antes que mais pessoas morram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti